E a gente está aqui, mais uma vez, direto da Ilha da Luta, em Abu Dhabi, para um bate-papo super interessante com o mestre, fundador da Chutebox São Paulo, uma das melhores academias de São Paulo, se não Brasil e mundo. Diegão, obrigado por aceitar o nosso convite aqui para esse bate-papo, você é um cara muito humano, eu tive a oportunidade de conhecer, todo mundo te adora, uma família super querida, teu pai, tua mãe, tua irmã, todo mundo trabalha meio que juntão ali, e você consegue organizar isso, você acredita nesse trabalho em equipe, você acredita na equipe, porque tem lutadores atualmente, lutadores fazem o seu próprio camping, fazem a sua própria equipe, mas você faz um trabalho muito de equipe, assim como tem na antiga BTT, na antiga Chutebox, tem aqui Nova União, tem equipes com líder, você acredita mais nisso, com líder que vai dizer o que você tem que fazer, e não o próprio atleta, atleta falar o que tem que fazer. Com certeza, eu acho que um lutador sem bandeira é um lutador sem espírito, porque na verdade hoje em dia o MMA profissionalizou muito, acredito eu que seja o esporte que mais cresce no mundo, não o maior, mas o que mais cresce, então muitas pessoas olham para o lutador hoje como produto, como objeto financeiro, e o lutador na verdade ele é muito mais um ser humano que o próprio lutador, então ele é movido a sonhos, ele é movido a frustrações, ele é movido a tropeços, então assim, é muito importante você ter uma união, você ter uma equipe, você ter uma família, que é justamente para te dar uma mão quando você escorrega, que é para te levantar quando você cai. Ajudar e ele te ajuda no recíproco. Exatamente, eu acho que a partir do momento que o lutador, ele forma o seu próprio camping, ele vira dono do seu próprio nariz, entre aspas, ele acaba perdendo essa essência da luta, essa essência do artista marcial, então eu acho que ele mesmo acaba se, sabe, ele acaba se transformando em um produto, e aí realmente eu acho que o que perde um pouco da beleza das artes marciais, então eu acho assim, a união ela é muito importante para o sucesso, justamente porque a gente está movendo principalmente com sonhos, então eu acho assim, fundamental... Você abriu um ponto de vista, assim, interessantíssimo, quando você pratica a arte marcial ser um cunho mais financeiro, você não trabalha em grupo, ali todo mundo é igualdade, mas tem uma hierarquia ao mesmo tempo, mas realmente você puxa um assunto interessantíssimo. E eu penso muito no lance de energia, então às vezes você contrata seus treinadores, mas talvez, será que esses treinadores vão querer pra caramba sua vitória no dia da luta? Tem alguma coisa com você ou só estão ali por dinheiro? Exatamente, talvez assim, eles vão querer que você ganhe, que é pra você contratar ele de novo em um novo camping, mas não porque a sua vitória é importante pra ele. Então assim, lá na equipe que nem eu, por exemplo, eu tenho a minha molecada comigo, o que eu mais quero deles é a vitória, porque o sonho deles é o meu sonho. Então assim, a gente está sonhando junto, conquistando junto, buscando junto, então acho que isso é realmente o que faz um lutador chegar e dar grandes passos aí dentro da sua carreira e conquistar grandes objetivos. E se você, como eu tinha comentado, a sua equipe, a chutebox, ela é oriunda da chutebox mãe, que era a equipe que a gente via muito lá no Japão, que surgiu no Brasil, lá no meio antigo, que teve, que o Batarela ia fazer aqueles shows, que surgiu o Wanderlei, que surgiu o Pelé, aquela equipe lá de atrás do Rujimá Fedril, mas começa, e essa equipe cresceu, foi para o Japão, a gente conheceu no Japão, a BTT, a equipe do qual eu fiz parte, tinha uma rivalidade absurda com a chutebox, né? E essa rivalidade moveu o esporte. Durante, como a gente fala, cinco anos, cinco, seis anos do esporte mundial, era a BTT, era chutebox, e era a gasolina, todo mundo queria ver. Você via isso? Você acompanhou esse processo? Total. Eu acho que essa rivalidade, ela é muito importante para o esporte, eu acho que até hoje, uma rivalidade saudável, ela ajuda o esporte a crescer, ela ajuda o próprio atleta a chegar no objetivo. Então, tanto é que a gente vê muito hoje, lutadores chegarem a numa disputa de cinturão, até pelaquele trust talk que eles fazem. Então tudo isso promove muito. Então eu acho que essa rivalidade que teve no Japão ali, BTT, chutebox, foi importantíssimo, eu acho que para o esporte no Brasil e no mundo. ele abriu muito mais os olhos de muitas pessoas que talvez nem acompanhavam, justamente para ver aquela rincha, para ver aquele clássico, na verdade eram clássicos. Era um clássico. Então, acho que... Quando lutava o Arona contra um deles, quando o Paulano lutava contra o deles, o Zé Mário faltava assim, né, contra o da futebol, quanto a equipe parava. A gente trazia um treinador de greco-romana, de lá, o melhor do Muay Thai, a ciência voltada, o melhor do Muay Thai. Eu já dava aula, então eu pegava uma molecadinha, eu estava começando a dar aula, eu pegava uma molecada, a gente ia todo mundo para um prédio de alguém, assistia, era três da manhã, quatro da manhã, a gente lá no fim da televisão, a galera assistindo, ninguém piscava o olho. O Bob metou, né? O Bob metou. Era sensacional. Mestrão, aí voltando lá atrás, mais atrás, como é que surgiu, assim, arte marcial para você, né? Como é que começou a sua vida nas artes marciais? Como é que você conheceu? Família? Sua família foi a favor? Foi contra? Fala pra gente. É, eu comecei no Judô, quando eu tinha coisa de seis anos de idade, aí depois eu acabei fazendo Taekwondo, fiz cinco anos de Taekwondo, foi quando o meu mestre, que é meu mestre até hoje, o qual eu comecei com 14 anos de idade, o Luiz Azeredo, ele começou a dar aula onde eu treinava Taekwondo. Aí eu vi o Muay Thai e falei, pô, gostei. É mais agressivo, é mais contundente, e aí eu comecei a praticar o Muay Thai. E aí eu me apaixonei, nunca mais parei, aí falei pra minha mãe, mãe, eu vou viver do Muay Thai. Eu tinha 14 anos, ela falava, ah, lógico, lógico, vive. Aí 15 anos, mãe, eu vou ver, vai, vai. Aí deu 16, 17, 18. Quando eu fui ver, eu tava dando aula. Aí ela falou, ué, não tem jeito, acho que ele vai ver do Muay Thai mesmo. E a sua família apoia, né? Total. Eu tive a oportunidade de ver uma graduação que você fez, quantas pessoas tinham de mestre? 850 e poucos alunos. 850 e poucos alunos fazendo mesmo uma coreografia, uma coisa linda, dentro de um ginásio, né? Você trouxe várias pessoas, e eu vi que sua mãe tava ajudando na organização, seu pai tá ajudando, sua irmã. Todo mundo. É um super evento, vocês fazem anualmente, né? É uma vez por ano, é uma confraternização com graduação, onde todos os nossos alunos participam. Então, assim, ao todo eu tenho mais de 1500 pessoas que os pais vão assistir, a gente coloca uma roda de samba do lado de fora, coloca umas lonjanetezinhas, é uma festa. Os negócios, uns trailers, né, um sanduíche. Isso. Até eu comi um sanduíche lá, que teu pai me deu. É uma festa. Meu, meu pai é assim, minha família inteira, né? É uma pessoa de coração enorme. Meu pai, de final de semana, onde ele vai, ele vai comer a camiseta. Pode, minha mãe fala, pô, mas a gente vai sair num lugar legal. Não, não, mas eu vou com essa camiseta. Meu pai é assim, meu pai é foda. Eu comento, eu fiz uma postagem fazendo uma nova contigo, esse é meu filho, esse é meu pai é foda. É um fãzão. Messi, e como é que você conheceu o Messi, o Rudimar Frederico, e chegou a essa bandeira, né, e decidiu chegar, Rudimar, quero levar a gente de box pra São Paulo, e o Rudimar acreditou em você? Como é que foi esse processo? Como era do Luizinho, né, do Luiz Azeredo, ele lutou o Meca e acabou vencendo, né, venceu a parte da chute boxe. E aí foi quando... Ele acabou, ele enfrentou lutadores do... Duríssimo, duríssimo. Muito, muito. Duríssimo. 70 quilos. Ele acabou enfrentando atras da chute boxe, na época ele lutou com o Cristiano Marcelo, lutou com o Anderson Silva. Ele ganhou do Anderson. Ganhou do Anderson por pontos. Ganhou do Anderson por pontos. E aí foi quando ele foi convidado, juntamente com o Macaco, pra fazer parte da Academia Chute Boxe. E aí no começo... A casa é grossíssima. Muito. A casa é grossíssima. Muito. E bem completo. E bom de chão também. Sinistro. Preta de chão. Das antigas. Conheço muito. E aí ele começou a ir pra Curitiba voltar. Eu não sabia, velho. Você não sabia. Ele entrou do cu e do Luizinho. Ficou lisinho. Eu comecei com ele com 14 anos, tô com ele até hoje. Falo com ele... É, conheço muito legal, conheço muito, gosto muito dele, porque eu tô em consideração. É uma pessoa fora do normal. Ah, que legal. Muito do bem. E aí quando ele foi morar, ele acabou indo morar em Curitiba porque ficava muito pesado ele ir voltar. E aí quando ele foi, ele me deixou dando aula numa academia que eu dou aula até hoje. Aí ele começou, ele me deixou dando aula lá e falou, olha, mas você pode segurar essa academia pra mim que eu vou ter que morar em Curitiba? Eu falei, pô, vai lá que eu seguro. Aí eu comecei a dar aula nessa academia e foi a minha primeira academia que eu dei aula. Aí eu tive um sonho, eu falei, putz, essa academia vai ser minha. Aí eu trabalhei, trabalhei, trabalhei e depois de 15 anos eu comprei a academia. É aquela que você tá atualmente? É onde eu tô hoje, faz 5 anos. Ah, eu sei. E a academia é top, bonitona. Qual o bairro ali na... Ali no Morumbi. No Morumbi. É, na Avenida Giovanni. E o que eu vi, eu vejo ali, Diego, que todo mundo se conhece, né? Você falou, o cara do posto de gasolina, o olhador de carro, né? Eu abri com a família ali. É que eu tô lá muito tempo, né? Eu fiquei 15 anos lá pra comprar, já tô lá quase 5 agora, então vai fazer 20 anos que eu tô lá. Então assim, eu conheço toda a vizinhança, conheço todo mundo lá. Eu fico mais na academia que na minha casa. E, Messi, como é que foi a história? Isso é história, isso é história. E como é que foi a entrada de um deles pro UFC? Abriu a porta... Ah, isso é difícil. Aí depois entrou um, depois entrou outro. Vocês falaram da entrada do Tominhas, né? A entrada do Tominhas foi bonita. Ele veio uma luta aqui no Titan, ele tava montando. Vocês avisaram na academia. Como é que foi a entrada do primeiro? Primeiro que foi o satanejo, né? Cara, foi a coisa mais emocionante, porque assim, a gente passou por vários momentos... Tá emocionado. Não, né? Porque ele passou por um momento. O satanejo teve paralisia facial, foi proibido de lutar, voltou a lutar. Ele passou por muitas coisas que... Cássica é grossa, né? Aquele moleque ali... Ele é. E aí, uma hora, um tempo ele começou a namorar. A namorada chegou pra ele e falou pra ele parar de lutar, que ele tinha que fazer faculdade. Não que eu sou contra a faculdade, mas que ele tinha que parar, que não era vida. Aí eu cheguei com ele e falei, Fê, treinamos pra caramba, já estamos na porta. Eu falei, seu sonho é ser do UFC. Aí eu falei, meu sonho é ter academia. Eu falei, vamos dar mais uma chance pra gente. Se eu entrar na academia, você vai ser meu sócio. Eu falei, se você tiver no UFC, eu vou estar com você. Aí ele falou, então vamos. E graças a Deus, os dois deu certo, né? Ele ficou meu sócio e ele entrou no UFC. Então assim, foi muito legal porque... Ele tava desanimado porque uma luta muito boa dele nos Estados Unidos caiu. E aí ele tava triste pra caramba que a luta caiu e eu tava nos Estados Unidos com o pro osso. E aí, nisso, a gente conseguiu por ele no UFC. Um cara se machucou, que era lutar com o Yuri. A gente tava mandando vários e-mails pro Joey Silva na época. O Joey Silva, bum, abraçou ele. E aí, era noite. Só que eu tava com medo de contar pra ele o contrato pra não chegar. Então eu fiquei sem dormir a noite inteira, me contorcendo, esperando, esperando, esperando. Aí, de manhãzinho, o contrato chegou. Mas como ele tava no Brasil, eu comecei a ligar pra ele. Ligava, 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 ele não atendia, não atendia. Aí, de repente, ele me ligou desesperado e falou, Pô, Lima, tem 40 ligações no meu celular. O que aconteceu? Aí eu falei, pô, até me emociono, cara. Aí eu falei, pô, Fê... Eu falei, arrumei uma luta pra você. Aí ele falou, ah, beleza. Ele tava meio desanimado, né? Aí eu falei, mas não é nos Estados Unidos, é no Brasil. Aí ele falou, puta, tá bom. Mas ele tava empolgadão pra lutar no Brasil. Ele falou, tá, onde vai ser? Eu falei, vai ser no Rio. Aí ele, ah, tá bom, qual que é o evento? Aí eu falei, é de Atal. Aí ele falou, como assim? Aí eu falei, é de Atal. Ele falou, mas é de Atal? Eu falei, é isso mesmo. Aí ele falou, UFC? Eu falei, é. Aí... Comecei a machucorar e... A gente ficou uns 20 minutos chorando, assim, no telefone. Eu lá, ele aqui. Foi, acho que a maior emoção, assim, que eu passei. É uma das maiores emoções da minha vida, com certeza. Porque era um sonho meu. Foi pro primeiro, né? Botar um lutador. Desde 14 anos, a gente junto ali. Desde 14... E isso, quantos anos ele tinha? 20 e poucos? Então, ele tinha... Ah, não. Aí ele tinha, acho que 19 ou 20. Ah, 20 anos. É, novinho pra caramba. Foi assim... E você consegue, Messi, identificar... Você não é? É, eu falo que foi a maior emoção da minha vida, eu acho, cara. Sim. E você consegue identificar esse talento desde novo. Sim. Porque você pega muito novos. Hoje em dia tem uma turma chegando lá no... Na sua... Na sua academia do Norte, Nordeste, né? Sim. Norte do Brasil, tem muitos, né? Mas você bate... Como é que é essa identificação? Você bate de olho e vê? Pelo talento físico? Pela habilidade? Ou você vê o coração? Então... Nesse... Nisso eu tive sorte. Porque, na verdade, o que aconteceu? É... No começo, eu sempre quis trazer atletas pra fazerem parte... Pra treinar com a gente. Atletas que talvez não tivessem condições de treino. Ou até uma oportunidade de um evento grande que morassem no Norte, Nordeste. Eu sempre quis trazer pra morar comigo, treinar com a gente. E pra, se Deus quiser, conquistar os objetivos. Só que aí... Mas eu nunca fui atrás. Na verdade, eles começavam a me mandar mensagem. Aí, eu começava a olhar o Instagram, olhar o Facebook... Bate na porta, né? Bate na porta. Toda hora. Aí, eu começava a olhar... Aí, primeiramente, eu quero ver a pessoa, a família, se não é um mau elemento, se não tá envolvido com drogas, se não posta foto, sabe, com um pessoalzinho que não é muito legal. Então, eu fico mais ou menos um mês olhando isso. Vou olhando, vou olhando. Aí, quando eu vejo que... Eu falo, pô, a pessoa é legal. E aí, independente de se ele tá vindo de vitória, derrota, eu falo, pô, vem treinar. Porque eu acho assim, eu acho que o mais importante é a pessoa ter um sonho e acreditar. Eu acho que a técnica a gente lapida, eu acho que tudo a gente... Então, assim, quando eu vejo que a pessoa é esforçada, que ela, sabe, ela é insistente, e que ela vem de uma boa estrutura, assim, em relação, não uma estrutura, assim, de coração, assim, sabe? Tipo, uma pessoa do bem. Pode familiar também, né? Exato. Aí, eu falo, pô, eu dou um jeito, trago, aí a gente começa a treinar e com o tempo vai treinando. Então, eu tive muita sorte que, assim, todos que vieram são talentosos, assim, ao extremo. É um absurdo que uma molecada é talentosa. Sim. E aí, um atleta que a gente não pode deixar de citar. A gente pode falar, abriu um leque aí, como você falou, até o Puro Osso, até o próprio sertaneiro, né? Um atleta que tá, assim, super em alta, o Charles do Bronx. A gente vê aí, o que que você fala que pode ser o que, o que, né, o que é responsável pela essa grande mirada? Será que foi o Muay Thai dele ter melhorado? A confiança, a maturidade dele chegou, a hora dele chegou, o que que você acha, Berson? Eu acho que foi muita confiança. Tá faltando o que pra ser campeão agora, né? Colocaram ele contra o Camilo, só isso. O Charles é um cara fenomenal. Eu já conheço ele há muitos anos, a gente já treinava junto. Vocês já treinavam junto. Já treinavam juntos. Como é que começou a relação? Ele ficava 100% no Arujá, né? E a gente, quando se reuniam nos treinos, vira e mexe, ele subia pra São Paulo, fazia um treino junto, voltava. Então a gente era muito amigo e fazia alguns treinos juntos. Até quando, há um tempo atrás, acho que há nove lutas atrás, nove ou dez lutas atrás, ele sentou comigo e falou, pô Lima, eu quero ficar 100% aí na chutebox, quero ir pra São Paulo todo dia, treinar todo dia. Quero, pô, que você seja meu head coach, encabeça aí meus treinamentos. Eu falei, pô Charles, pra mim é um prazer, além de ser um cara que eu gosto, um cara que é meu amigo, de longa data, é uma pessoa que eu sou fã. É um fenômeno. Eu falo muito nele, eu falo muito no Ayrton Senna da luta, porque eu sou fã do Senna. Diferenciado, diferenciado. E o Charles é diferenciado não só dentro do octógono, fora também. Quanto mais nome ele tem, mais humilde ele é. Ah, muito bom. Então o Atlântico tá mais maduro agora, né? Com certeza, tá bem mais maduro, tá bem mais inteligente na luta. E ele tá muito mais, eu acho que é muito mais confiante. Tipo, pode ser quem for, ele fala, não Lima, fica tranquilo, eu vou nocautear. Tanto é quanto o Timber, a estratégia teoricamente era levar pro chão. Porque o Timber era um Muay Thai zero. E a gente sabia que no chão ia ser rápido. E aí o Timber no primeiro round meteu o dedo no olho dele três vezes. Aí quando ele sentou, ele falou, Lima, não tô enxergando nada desse olho aqui. Aí eu falei, Charles, vamos aproximar, vamos botar ele pro chão. Charles, eu vou nocautear esse cara. Aí eu falei, mas ele, mano, esse cara foi o dedo no meu olho, eu vou nocautear ele. Aí eu falei, Charles, cai pra dentro, nocauteia. Você, ele está falando, não sou eu que vou falar. Ele cai pra dentro, nocauteia. Ele meteu aquela cotoveladinha de baixo pra cima que ninguém acreditou. Impressionante. Mestre, como a gente tinha falado, né? Você, então, era um cara mais jovem, né? Quando era jovem, já via a chutebox, né? Com a grande bandeira, de caras trocadoras, de cara de coração. Você acha que você conseguiu passar esse DNA da chutebox, né? De aguerrido, de maioridade de qualidade pros meninos? Ah, com certeza. Eu acho que, como, pô, eu sou fã da chutebox, sempre fui fã da chutebox. Ficava ali na frente da chutebox, né? Na telinha ali, assistindo Pride. Pra mim, é assim, é... História da Art Machado. Eu quis viver a história o máximo possível. Eu ia no tatame direto da chutebox de final de semana, o Luizinho treinando ali. Eu ficava sentado olhando. De vez em quando, eu treinava com a casa, com o Ciborgue. Só mostra, né? Então, eu ficava sempre ali, assim, sabe? Olhando com o olho, brilhando mesmo. Pra mim, era um sonho ali eu estar olhando pros meus ídolos aí, treinando. Então, quando eu fui, eu tive a oportunidade de, sabe? Estar à frente da chutebox de São Paulo, estar à frente da minha molecada. Eu falei, não. Eu não vou deixar o pé cair. Eu vou fazer acontecer. Eu vou honrar, tipo, toda a história. E sempre que posso, converso com o mestran, com o Dimar, ele me ensina muito. É assim, eu adoro bater um papo com ele, assim, em 20 minutos de conversa. Ele me ensina coisas, assim, que parece que eu tô num seminário de dias, assim. Eu aprendo muito. E hoje, sua academia tem mais destaque do que a própria matriz, né? Porque pegou a onda de uma galera mais jovem. Vocês estão no melhor evento. No momento do chutebox de São Paulo, é o momento, né? Segura. A gente tá vivendo um momento muito bom, né? Eu acho que... É o que a gente sempre fala. A chutebox, ela é uma só. Então, é como se fosse uma grande constelação. Então, um dia, uma estrela vai brilhar mais. Outro dia, outra estrela vai brilhar mais. Depende de como vai estar o céu. Sempre vai ter uma estrela brilhando ali. Importante ter, né? Ter bandeira. Então, o que significa chutebox pra você? Minha vida. Tua vida? É. Depende da... O cara é enorme a bandeira. E de todas essas grandes coisas, qual foi a vitória mais marcante de todos os atletas? Você tava ali em cima do octagon. Você viu, assim, e falou, essa balançou meu coração aqui. Eu acho que foi muito importante a do sertanejo com o Pepey. Porque ele tava vindo de um acidente. Ele sofreu um acidente de moto. Ficou praticamente seis meses de cadeira de roda. E voltou contra o Pepey. E nocauteou no primeiro round. Então, foi assim, uma luta que a gente tava preocupado. Se o pé dele ia doer, se não ia. Porque ele rompeu todos os ligamentos do pé e do pé. Então, essa vitória foi muito legal. Outra marcante foi a do... A do Tomasco Bad Pickett. Foi, assim, o grande momento dele em Las Vegas. No mesmo dia que o McGregor lutou. O mesmo dia que o McGregor lutou. Então, se você fazer um card enumerado na luta do McGregor em Las Vegas, ele lutou a final da Copa do Mundo. E nocautear com uma válvula de joelho ali na frente do Mike Tyson. Eu tava ali. Eu tava lá. Fenomenal. E a última do Charles. Foi perfeito. Porque foi um cara, assim, ranqueado que a gente queria muito. Foi num mero evento que a gente queria muito. E por causa da lesão do Charles, ele ficou praticamente um mês sem lutar. Então, a gente não sabia se a lesão ia doer na luta ou não. Então, assim, a gente tava muito preocupado com essa luta. E graças a Deus, ele tirou onda. É isso. Então, essas foram as conquistas maiores que você teve como coach na sua carreira, então. É, tem muitas. Mas foi uma delas mesmo. Ah, foi uma delas. É. E carinho enorme pela molecada, né? Não tem nem o que falar pra mim. É o que eu sempre falei pra eles. Falei, galera, o mais importante da nossa união não é nem o que a gente vai fazer hoje no esporte. É o que a gente vai fazer amanhã juntos. Eu falei, porque se Deus quiser, amanhã nós vamos estar aí com 50 anos e nossas famílias vão estar juntos na praia, nossos filhos brincando. Eu falei, isso é pra vida inteira. Porque nossa profissão, ela vai acabar um dia. Então, o que a gente ficou, vai ficar como um legado. Agora, o que a gente vai levar até os últimos dias é realmente a nossa amizade, sabe, é o nosso espírito junto e a nossa união aí de todo mundo. Eu falei, isso é o que passa, né? Isso é o que passa depois da aposentadoria. Mestrão, e deixa uma mensagem aí pros mestres que estão aí, né? Acabaram de montar a sua academia, que estão trabalhando com a parte profissional. Vão ter dificuldades, porque o começo é difícil. Com certeza. Pra eles, pros novos talentos, o que eles precisam fazer aí pra ter uma academia de sucesso? Uma academia que começou, né? Sim. De amigos, como você mencionou, né? De amigos que não vislumbravam chegar onde chegou. Então, dá uma mensagem aí pro pessoal. Eu acho que o importante é a união, é o respeito em primeiro lugar. É o que eu digo lá. Muita gente fala, porra Lima, mas o seu atleta te trata assim? Porque eles me zoam, eles me dão matar leão. Eu vou sentar e ele puxa a cadeira. Eu falo, cara, eles me respeitam no tatame. Mas tem um respeito. Me respeitam no tatame como head coach. Mas fora do tatame eu sou amigo deles. Eles me contam problemas familiares. Eles me contam problema com namorada. Então assim, tudo a gente tá junto. Então eu acho assim, eu acho que o mais importante é a união, é o respeito e é a verdade. Tipo assim, eu nunca sou o dono da verdade. Eu sempre peço pros meus atletas, se vocês discordarem de mim, discutam. Me chamam, falam ali, mas discordam por isso, por aquilo. Eu falei, porque todo mundo erra. Da mesma maneira que eles erram, eu erro. É uma liderança com inteligência. Exatamente. Eu te vejo muito como o meu mestre de La Riva. É um cara que tá com a gente. Ele tá com a gente. Viajava com a gente. É o segredo. Dorme no mesmo quarto com a gente. E ele nunca se impôs como... Fez aquela, eu sou mestre, vocês estão ali. Fez diferente da gente. Ele tava ali conosco. Então a gente matava e morria pelo cara. E ele por nós. Eu vejo muito essa imagem. A gente brinca muito. A brincadeira que eu faço com eles, eles fazem comigo. Então assim, a gente tá sempre zoando, sempre brincando, sempre tirando sarro, sempre junto. Pô, é feriado. Vamos pra praia? Vamos, baitão, vamos pra praia, sabe? Tipo, mesmo quando não tem luta, a gente tá junto. Então eu acho assim, a gente se transformou numa grande família mesmo. Eu acho que até pelo fato da maioria ser de outros estados, eles vêm aqui sem as suas famílias. Então aqui a gente se aproxima mais ainda e a gente faz com que nós mesmos sejamos a nossa própria família. Então eu acho que isso é o mais importante assim. Sempre prevalecendo a respeito acima de tudo. Então é uma mensagem pro pessoal que tá conversando. É isso. Mestre Trão, obrigado pelo seu tempo. Pelas palavras, ensinamento e muito sucesso, Mestre. Obrigado. E dentro e em breve a gente quer ver mais garotos aí da sua equipe. Veremos. Dando show, dando show, hein, gente. Porque os garotos estão ainda voltados. Eles são caçadores e dão show, né? Com certeza, obrigado pela oportunidade e pra mim é um prazer estar falando com você aqui. Tchau. Tchau. Tchau.